Música Eu a mim, enquanto eu, aqui viver, até eu ver, aqui dormi Eu a mim, enquanto eu, aqui dormi, até eu ver, aqui dormi Eu a mim, enquanto eu, aqui dormi, até eu ver, aqui dormi Eu a mim, enquanto eu, 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 aqui dormi Eu vou voltar para a minha vida, eu vou voltar para a minha vida.